As carreiras no Jockey Club de Livramento nesse final de semana começaram com força total. Tivemos um show de apresentações e claro que o programa Conecte Mais traz tudo o que rolou nesse dia. E no primeiro páreo tivemos uma disputa entre Chivadesh, Zé Pequeno e Tite Arito. Foi um verdadeiro carreirão, sendo que Chivadesh não largou muito bem, passou perdendo de luz. Mas buscou e cruzou o disco final com a marca de 17,654 para os 301 metros. Ela que foi conduzida por Danilo, de propriedade Diego Rafael, treinada por Joi Juliana e recebeu o atendimento veterinário de doutor Dudu Limonge. Chivadesh é criação mato-grossense. Já no segundo páreo tivemos a primeira classificatória do GP Djalma Sebastião Dias, na distância de 320 metros. Entre RHSA Live Reason, Bella Reason e Fantasy Rotting Shark. RCH Live Reason não largou bem, porém, já com os motores aquecidos, decolou e cruzou o disco final, garantindo a sua primeira vaga com a marca de 18,526. Ele que é filho de Good Risa S.A. na Égua Live Performance por Streaking Six. Foi conduzido por Danilo, treinado por Joi Juliana, de propriedade Ulisses Doileu. E recebeu a supervisão veterinária de doutor Dudu Limonge. No terceiro páreo, sendo a segunda classificatória do GP Djalma Sebastião Dias, na distância de 320 metros entre Tuquitaque e Locomotiva Senator. Tuquitaque largou com força total, dilatou as narinas e correu, cruzando o disco final com a marca de 18,765, garantindo a sua última vaga para a final. Ela que é filha de Taiky Tlaikame na Égua Corona Jazz por Fantastic Corona Junior. Foi conduzida pelo Jockey Matias, treinada por Lúcio Rocha e de propriedade do Estúdio Pan. E logo após essas carreiras, tivemos também um desafio na distância de 301 metros, entre Cristal e Marroa. Mas quem levou a melhor na carreira foi a Cristal. Ela que cruzou o disco final com a marca de 18,198 para os 301 metros. Ela que é filha de No Secrets Here na Égua Lua Fly por Saito Fly. Conduzida pelo Jockey Genunes, treinada por A. Carlos, de propriedade do Estúdio Aliança. E recebeu a supervisão veterinária de doutor Bruno Oliveira. Senhoras e senhores, eu estou aqui no Jockey Clube de Livramento, como você tem acompanhado. E a gente está andando por aqui, encontrando alguns carreiristas, proprietários, jogos e treinadores. E também tem os fãs, os amantes que estão aqui na beira da raia, brincando, assistindo. Isso é muito bacana. Agora eu quero falar com a Bruna Alec, ela que tem acompanhado as carreiras aqui. Em off, ela disse para mim que já acompanha há cinco anos, isso é muito bacana. E veio no Esporte Crescer. Bruna, fala para a gente como está esse recorde de público aqui. E esse esporte que vem crescendo também aqui no Mato Grosso. Olha, eu vou falar para você. Tem mais ou menos uns seis meses que eu não frequentava. E eu achei uma absurda enorme a proporção de gente que veio para cá hoje. Me surpreendeu de verdade. Show de bola. Eu queria que você falasse também sobre a adrenalina que o cavalo proporciona. Você está da beira da raia, você vê eles passando ali nessa velocidade total. Eu queria que você comentasse um pouco também dessa adrenalina, que eu acredito que nenhum outro esporte proporciona tanto quanto o cavalo. Então, já fiz parte, hoje eu sou jogadora, mas já fiz parte de ser dona de cavalo, né? E vou falar, eu trouxe as minhas amigas, eu falei, é os 15 segundos mais emocionantes da sua vida. Que é uma emoção, gente, que não tem como explicar de verdade. É uma ansiedade, o coração parece que vai sair pela boca, parece que você vai cair nessa cerca. E é isso aí, é verdade. A emoção é muito grande. Eu queria que você deixasse também os seus agradecimentos finais também para toda a equipe e organização aqui do Jockey Club. Olha, gente, queria agradecer de verdade a organização, a estrutura, tudo muito bom. Exemplar, assim, nota 10, de verdade. Me surpreendeu como eu comecei a entrevista. E é isso aí. Amanhã tem mais e a gente conta com vocês e aguarda vocês aí de casa para vir aqui para estudar com a gente. Bom, a gente tem andado aqui no Jockey Club de Livramento, conversando com alguns carreiristas apaixonados por carreira, pelo Turf. E aqui eu encontrei o Sargento César, que é também um carreirista, é um amante do Turf. Gosta de brincar nos grupos também, uma aposta ou outra ali. Isso é muito bacana porque vem fomentando o nosso esporte. E eu queria que você falasse, Sargento, sobre essa estrutura aqui hoje, uma festa muito bonita, um recorde de públicos, animais correndo ali em alta performance. É muito bom ver o nosso esporte crescendo e ainda mais aqui na Baixada Cuiabana, todo mundo apaixonado e brincando na beira da raia. Primeiramente, estou meio rouco, Rony. Alegria aqui de estar nesse Jockey Club do Livramento aqui. Queria apertar sua mão e dizer aqui, sou fã seu aqui, conecte mais aqui. A gente prestigia muito seu trabalho, é um trabalho muito bom. Desculpa, estou rouco. Torcendo muito para a Égua do Botelho. É uma égua irmã de um cavalo meu. Fomos campeão agora, ano passado. O último torneio que teve aqui, torneio em homenagem a Selquita, que foi um treinador, um dos pioneiros aqui, na região aqui de livramento da Baixada Cuiabana. O último desafio que eu corri agora em Santo Antônio de Levergé, desafio Rei do Pantanal. Graças a Deus, consegui uma vitória. E assim, dizer que a gente é um apaixonado pelo turf. Nós, aqui da Baixada Cuiabana, tratamos esse esporte como uma coisa sagrada para nós. Sou da região de Santo Antônio, moro lá em Santo Antônio. Vou fazer de tudo para que esse esporte lá em Santo Antônio continue do jeito que era antigamente. Um esporte forte, que as pessoas adoram, curtem. E vou fazer de tudo para que continue em Santo Antônio, sendo aquele esporte que a gente tanto gostou ali. E assim, nós ficamos emocionados, ficamos emocionados de participar. Hoje, como espectador, não temos com o cavalo, mas estamos de parceria com o Botelho. Também que é um carreirista nato, amigo nosso. E é isso aí, Oney. Eu quero agradecer e dizer para você que você ajuda muito a contribuir com esse esporte aqui. O turf tem muito a agradecer a uma pessoa como você. Eu sou um fã. Obrigado. Toda vez que o Conecte Mais ali tem, a gente faz questão de abrir aquele aplicativo, porque tem coisa boa em relação ao turf. Quero agradecer a você. Seja bem-vindo a Mato Grosso. Show de bola. Obrigadão. Senhor e senhores, está aí. Essa máquina, o Sargento César, você que está acompanhando a gente. Continue por aí, que ainda vem mais pancada de episódio no programa Conecte Mais. A gente se fala e a gente se vê. E aí E aí E aí E aí E aí E aí